9h34, a hora certa, 9h34, a gente vai falar um pouquinho de saúde agora, a sua saúde. Em nome de farmácia do IPAM, 53 anos, amor pela vida, a tela entrega pelo 40097741. E o assunto é a saúde das crianças. Olha, a Sociedade Gaúcha de Pediatria acabou divulgando para a imprensa um informe sobre um alerta, a preocupação dos médicos pediatras e da própria sociedade com a questão da presença do colesterol alto em crianças. A gente vem falando muito disso, a obesidade infantil, vem falando já de hipertensão aparecendo em crianças, de diabetes, tipo 2 aparecendo em pré-adolescentes e tudo isso pode estar relacionado com a questão do surgimento do colesterol alto também nos pequenos. Nós vamos conversar agora com a doutora Márcia Andréa de Oliveira Schneider, ela é nutricionista da Sociedade de Pediatria do Estado Rio Grande do Sul, fala ao vivo conosco da capital. Doutora Márcia, bom dia, tudo bem? Bom dia, Bevan. É um prazer conversar com vocês. Da mesma forma. Doutora Márcia, deixa eu perguntar, entender um pouquinho melhor o que é o colesterol. A gente costuma falar que todo mundo tem colesterol, mas que ele ficaria dentro de uma taxa, né? Tem o bom e o ruim. Explica melhor isso, doutora. Bom, geralmente a gente, na verdade as crianças têm, todo mundo tem colesterol. Colesterol é uma fração de gordura, que a gente chama de lipídios, né? Perfil lipídico e ele se divide em frações. Então, existe realmente uma maneira mais prática de dizer que existe o colesterol bom e o colesterol ruim. Então, as crianças também têm o que a gente chama de colesterol total e ele se divide em LDL, que seria a fração mais agressiva ou o que a gente chama de arterogênica, aquela que realmente pode se depositar nas artérias e causar doenças. E a fração que significa, podemos dizer que seria boa, que é o HDL. Esse que a gente gosta e prefere que seja mais alto. E além disso, dentro das frações, a gente também entra uma parte que são os triglicerídeos. Então, isso se chama perfil lipídico. Em adultos e crianças, todos temos o mesmo perfil lipídico e os valores é que variam conforme a faixa etária. Em criança, a gente deseja que os valores estejam abaixo de 150. Então, o valor de colesterol total desejado para as crianças é menor que 150. Então, isso é importante para diferenciar dos adultos, que é um outro valor mais alto. Doutora, mas aí que está a questão, né? Entendendo como funciona esse mecanismo do corpo, a gente realmente fica surpreendido, porque não raro crianças de 5, 6, 7 anos de idade, ao fazer os seus exames de rotina, acabam se deparando com exames nos quais esse colesterol considerado, entre aspas, o bom está baixo e o ruim está alterado. O que está acontecendo? Então, assim, a principal causa de quem chama de dislipidemia, né? Essas alterações de perfil lipídico, tanto em crianças quanto em adultos, ainda é o erro alimentar, né? Alimentação inadequada, somado com a falta de atividade física, que tem levado ao excesso de peso e obesidade na faixa etária pediátrica. A principal causa de alteração de colesterol ainda é a obesidade na faixa etária pediátrica. Existe uma pequena fração, uma pequena parte dessas alterações que pode se dizer que são dereguitárias. Se a família tem colesterol alterado, às vezes as crianças também podem ter alteração de colesterol sem estar com excesso de peso. Mas, atualmente, o que mais se observa é que o colesterol alterado está associado com excesso de peso na faixa etária pediátrica. Doutora Marcia, a questão do ovo e o colesterol tem aí, eu queria saber o que é mito e o que é verdade, porque vários nutricionistas vêm falando dos benefícios da ingesta de ovos, inclusive para a infância, inclusive para combater a obesidade. No entanto, a gente já ouve muito falar de que o ovo, quem tem colesterol alto não pode comer o ovo. O que tem de mito e o que tem de verdade nisso? Não, então, na verdade, assim, o ovo tem duas partes, digamos assim, a parte proteica e a parte da gema que tem o colesterol. A quantidade de colesterol da gema é uma quantidade média de 300 miligramas, que, quando a gente sabe que existe uma quantidade adequada por dia, que se deve ingerir de colesterol na alimentação. Então, sempre que se come em excesso qualquer tipo de alimento, e aquele alimento é rico em algum tipo de nutriente, se come em excesso acaba passando da pota, digamos assim, né? O ovo tem a parção proteica, é uma fonte de proteínas de alto valor biológico, então ele tem, digamos assim, não é tão ruim assim como se fala, porque ele pode ter uma ótima substituição da carne, desde que também de como ele é preparado, né? Então, pensar que fazê-lo sempre frito, ou seja, mergulhado na gordura, pode realmente aumentar a quantidade de gordura daquele alimento, no caso o ovo, mas que fazem preparações mais sem fritura, mais cozidos, ele também pode ter uma boa substituição da carne, sem trazer grandes malefícios. Para quem tem situação de criança que está com sobrepeso, está com, enfim, né? Nessa situação aí de obesidade, talvez, o que é possível fazer, doutora Márcia, para mudar e baixar os índices de colesterol? Porque o próximo passo é tomar remédio, né? Então, na verdade, sempre, sempre em criança, a primeira coisa é cuidar do peso, né? Revisar bem a alimentação, fazer uma orientação de dieta saudável, né? Então, orientar o funcionamento da alimentação, a oferta das porções adequadas para cada facetária. Então, o que um adulto come não é o que mesmo uma criança de 5 ou 9 anos pode comer. Então, orientar as porções, né? Evitar os excessos de alimentos muito calóricos, que o que se vê muito nessa facetária é que as crianças têm uma monotonia alimentar, comem alimentos ricos em carboidratos, ou as guloseimas, ou salgadinhas. Isso tem que ser combinado com a família, que devem ser, assim, mais restritos, não devem ser liberados totalmente, a criança deve gerir muita água. Então, na prática, sempre a primeira opção na criança com excesso de peso e com óculos colesterol alterado é organizar a alimentação, porque sempre vai ver que a criança tem comido um excesso alimentar e apresenta vários tipos de erros, né? Então, assim, até a porção da carne tem que ser adequada, a porção do arroz, do feijão. Então, a melhor orientação é, assim, realmente conversar da rotina alimentar com a família e adequar essa rotina para aquela criança. E, sem dúvida, os pais também devem dar exemplo, né? Então, se o pai e a mãe comem saladas, comem carnes magras, bebem água, a criança vai seguir o exemplo da família, né? Claro, a gente costuma dizer que quem compra os alimentos são os pais, né? Se tem em casa. Mas é que, às vezes, é difícil o apelo, né, daquele olhinho de pidão que as crianças fazem no mercado. Então, doutora, o que que, de repente, como dica, a gente pode passar aqui para as famílias que estão escutando o programa, de evitar ter em casa? É aquela coisa da gordura trans, das bolachinhas, dos pacotinhos, assim, tudo aquilo que é meio fechado, a gente costuma mandar como lanche e fazer como hora de lanches em casa também. Qual é a sua dica? Então, fica assim várias, né? Então, vamos lá. Assim, na verdade, acho que a família não pode ter estoque de guloseimas, como a gente diz em casa, né? Tem que deixar para um momento lúdico, assim, ah, hoje é o dia de sair, vamos comer um sorbete ou, assim, ou um outro lanche, mas tem que ser muito esporádico. Eu sempre digo que se a família segue uma rotina alimentar diária, de segunda, sexta, um dia do fim de semana pode ser um pouco mais liberado. Vamos combinar. Água nas perfeições todos os dias, refrito, suco no fim de semana, né? Biscoitos em geral, comentário sobre a gordura trans. Quase todos os nossos alimentos têm gordura trans. O problema é a quantidade da porção que a gente pode ingerir, né? Então, geralmente, nos pacotes, ler os rótulos daquele biscoitinho da marca preferida, olhar quantas bolachinhas indica a porção, porque, geralmente, ali é que é a porção máxima que se pode ingerir sem ter o excesso de gordura trans. Então, isso é uma dica, assim, olhar os rótulos, né? Então, combinar um dia que seja livre com a criança, né? Dos lanches, observar, variar a quantidade, assim, desde, ah, vai dar uma bisnaguinha. Então, olha ali no pacote, a bisnaguinha são duas unidades, dependendo da maioria da faixa etária, duas. Oferecer uma porção de iogurte, levar a famosa fruta, até a barrinha de cereal. Então, tudo isso pode variar, né? E ajudar, levar a criança também nascer ou no supermercado e mostrar para ela opções, alimentos, que ela pode provar de diferentes que sejam saudáveis, né? Ensinar a escolher também bons alimentos. Isso é bem interessante para a criança quando ela participa das escolhas, né? Levar para a cozinha também, ajudar a fazer algumas coisas. Sim, é. Transformar num momento mais lúdico para a criança, né? Bacana. Doutora Márcia, muito obrigada pelas informações aqui e fica como orientação, né? Tem solução, é só uma questão de começar, né? Sim, com certeza. Tá bom. Um abraço, viu? Tudo de bom. Um abraço para todos. Obrigada. Essa é a doutora Márcia Andréa de Oliveira Schneider, nutricionista da Sociedade de Pediatria do Estado Rio Grande do Sul. Ela fala com calma, né? Com jeitinho, mas vai falando, vai falando. Agora, a gente só se dá conta mesmo do pepino que é criança com colesterol alto a hora que a gente se depara com o na família da gente. Você já notou isso? Quando a gente encontra o sobrinho, o filho, o priminho, sei lá, uma filhada, alguém, ah, pronto, bateu colesterol alto no exame. E aí os médicos dão aquela puxada na orelha. Aí que a gente se toca, né? Puxa, tá ficando gordinho, tá sedentário, tá só na frente da televisão, tá só na frente do computador, não caminha, não corre mais, né? A gente sabe, tem um profissional de saúde em Caxias do Sul, costuma dizer que tem várias escolinhas que são garagens de criança. Ele brinca assim, não no sentido pejorativo, mas no sentido de que os pátios estão cada vez ficando menores, né? Cada vez menores. Então, a criança não corre. Ela brinca em brinquedos parados, não é verdade? Se coloca lá um escorregador, uma coisa que é tudo, um brinquedo só que um emenda no outro, mas o espaço é menor. E se trabalha muito com a cabeça, joguinho de montar, joguinho de pintar, é joguinhos que usam menos o corpo e mais a mente. É isso que eu quero dizer. E o que acaba acontecendo? As crianças ficam gordinhas e ficam doentes, porque até a aparência não é o problema. O problema é a doença. Uma dica bem bacana, que essa mesma pessoa passou o seguinte, compra pratos menores em casa, né? Reduzir o tamanho do prato. Por quê? Porque se você coloca um pratinho menor na mesa, você vai encher o prato e vai dizer, nossa, eu estou comendo um pratão cheio de comida. Engana o cérebro, né? Porque senão você tem aquele prato enorme, que é moda na televisão, né? Todos os chefes, os gourmets usam aqueles pratos enormes com um pinguinho de comida no meio. Fica bonito, né? Mas em casa, o que a gente faz? A gente pega o pratão enorme e enche também, né? De comida. E aí não é legal. Nove e quarenta e seis... Obrigada. Obrigada. Obrigada.